Os cartões Caixa VR são uma boa opção para as empresas que buscam baixo custo na hora de conceder vale alimentação e refeição aos empregados. É muito mais fácil para a gente administrar, o RH administrar o cartão, por exemplo, administrar uma cesta física, né? A questão da entrega, considerar ter que levar a cesta até a casa dele. A empresa ainda pode deduzir até 4% do imposto de renda, fora a isenção de NSS e FGTS sobre o valor do benefício. A bandeira VR possui rede credenciada em mais de 5 mil municípios. O cartão VR Caixa também traz vantagens para o setor financeiro das empresas. O gerenciamento dos benefícios é online, diretamente pelo portal VR, e o pagamento dos benefícios pode ser feito por meio de débito em conta. Na Caixa, a empresa só precisa ter uma conta corrente pessoa jurídica para contratar o cartão VR Benefícios. O empregador escolhe se o pagamento será feito num cartão VR Alimentação, num VR Refeição ou de forma dividida. Aquilo que foi determinante foi a parceria que a gente tem com a Caixa, né? A Caixa sempre teve do nosso lado, tão bom quanto do ponto de vista de recursos humanos, por que não firmar essa parceria com a Caixa? A Caixa é um樹 но M.? A Caixa é umista estatal sobre o desejo que você faz do que alguém fará de thin, requerente consistência de abilidade a cabeça e терência de ferramentas.